Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso ciclo de seminários, da sessão de seminários de Teorias dos Números da UNB. Hoje é dia 4 de maio de 2022 e nós vamos encerrar aqui com a chave de ouro com o professor Bruno de Paula Miranda, do IFG, que vai falar a parte final, a parte 2 de extensões finitas de QP e formas diagonais. Obrigado, Bruno, por aceitar o nosso convite. Beleza, novamente eu reitero os agradecimentos, são os mesmos, tanto ao senhor por ter me convidado, quanto aos presentes por terem se interessado pelo tema e eu espero fazer jus ao voto de confiança de cada um. No último seminário, nós tratamos de como criar ou como obter um único valor absoluto em extensões finitas de QP e vimos algumas propriedades desse valor absoluto. O único no sentido de que, dentre todos os possíveis, existe apenas um que estende o valor absoluto peático. Então, eu pretendo hoje, partindo desse resultado que nós fizemos, a caracterização desse valor absoluto, ver o que muda, o que surge de novo na estruturação algébrica desses corpos, extensões finitas de QP, e apresentar alguns resultados de classificação. Por exemplo, vamos caracterizar essas extensões dentro de duas categorias, as ramificadas e as não ramificadas, mostrar que existe apenas uma extensão ramificada de grau N para cada N de QP. E depois disso, finalmente partimos para as formas diagonais, onde eu vou apresentar alguns resultados e mostrar que as estratégias que são utilizadas para trabalhar com essas formas em QP se estendem com pequenas distinções para as extensões. Então, começamos aqui recapitulando o que vimos no encontro passado. Nós vimos que para cada N natural, existem extensões K de QP com grau N, tudo bem? Em particular, nós concluímos que o fecho algébrico de QP tem dimensão infinita. E vimos que em cada uma dessas extensões, integral N, existe apenas um valor absoluto que estende o valor absoluto peático. Isto é, este valor absoluto, quando restrito aos números peáticos, atribui a cada número peático o mesmo número real maior ou igual a zero. E além disso, nós conseguimos a expressão que define esse valor absoluto, para só então mostrar que isso aqui de fato gera um valor absoluto. E ela é dada por esta igualdade, né? O valor absoluto de um elemento X, qualquer R de K, é a raiz eniesima do valor absoluto peático da norma do elemento X com respeito à extensão KQP, tudo bem? Essa função norma, nós vimos que existem três maneiras distintas de representar. E nós vimos que ela é multiplicativa, não que ela condiz com tudo que se espera de um valor absoluto, tudo bem? E vimos que K se torna um corpo completo com respeito a esse valor absoluto. Em particular, o que decorre da unicidade deste valor absoluto, nós concluímos que se nós temos uma torre de extensões de QP, L extensão de QP, que por sua vez é subcorpo de K, e a primeira extensão tem grau M, a segunda tem grau N, então o valor absoluto de L aplicado num ponto X de L vai coincidir com o valor absoluto de K aplicado nesse mesmo ponto X de K. Isso aqui nos dá uma liberdade de trabalhar, por exemplo, em extensões normais de QP, quando o nosso interesse é calcular a norma de um determinado elemento, porque o valor da norma vai ser independente da extensão em questão. Ou seja, nós temos uma independência do contexto, tudo bem? Ok. Com isso em mãos, a gente pode agora tentar dar os primeiros passos em direção a tentar entender o que de novo aparece na estrutura algébrica dessas extensões. E nós vamos começar estudando a valorização peádica em K. Lembre-se que qualquer número peádico, X, ele se escreve de maneira única, como uma potência de P com o expoente M inteiro, vezes um número X0 aqui com o valor absoluto peádico igual a 1, uma unidade peádica. Esse M é definido como a valorização peádica do número X, tudo bem? Agora que nós estamos em uma extensão K finita de QP, nós vimos que o valor absoluto de um número X qualquer é dado pela raiz eniesma do valor absoluto peádico da norma desse elemento. E a norma desse elemento, aqui não tem nenhum problema em utilizar o índice P, o valor absoluto peádico, porque a norma do elemento é, de fato, um número peádico. Ela pega elementos da extensão K e nos leva a elementos de QP. Ou seja, a partir de agora, nós vamos enxergar os valores absolutos de elementos da extensão como uma potência dessa aqui, ou seja, uma potência de P, o valor absoluto vai ser P elevado a 1 inteiro, só que multiplicado pelo racional 1 sobre N, porque nós estamos aplicando a raiz eniesma em um valor absoluto de um número peádico. Com isso, a gente obtém a definição da valorização peádica de um número X da extensão, que é a extensão natural do conceito de valorização peádica de números peádicos. Então, se eu escolho X, um elemento qualquer de uma extensão finita de QP, por enquanto diferente de zero, nós definimos a valorização peádica de X como o único número racional, denotado também por NIP de X, que satisfaz essa igualdade. Ou seja, eu vou calcular o valor absoluto desse número, vai ser uma potência de P, com o expoente agora sendo da forma 1 inteiro, dividido por N, um racional com o denominador N. No caso de X ser igual a zero, a gente define de maneira que a obter as propriedades esperadas de um valor absoluto, sendo satisfeitas, o valor absoluto de X igual a zero, como sendo mais infinito. Tudo bem? Em particular, a imagem dessa função, valor absoluto, dentro de todos os possíveis números, vai ser sempre um número da forma 1 inteiro sobre N, vai ser um grupo, chamado grupo de valores de K, que é um subgrupo dos racionais. E segue diretamente da expressão que define o valor absoluto dentro da extensão, que a valorização peádica do elemento X vai ser 1 sobre N, vezes a valorização peádica da norma desse elemento. E neste caso aqui, a gente não tem problema algum para calcular, porque a norma do elemento é um número peádico. Exemplos. No encontro passado, nós analisamos recorrentemente essas duas extensões, a extensão K1, Q2 obtida pela disjunção de raiz de 2 em Q2, e a extensão K2 obtida pela disjunção de raiz de 5 em Q2. Vimos que são duas extensões quadráticas de Q2. Se eu escolho um elemento qualquer da primeira extensão, ele vai ser escrito como A mais B raiz de 2, porque 1 e raiz de 2 é uma base de K1, enquanto que é 2 espaço vetorial. Então, esse A e B aqui, cada um deles são números doisárticos. E pela definição da valorização doisártica desse número X, nós temos que ela vai ser a valorização doisártica da norma desse elemento, dividido por 2, e a norma, como nós vimos no encontro passado, uma das possíveis maneiras de se calcular, é fazendo o produto de todos os conjugados do elemento. Então, no caso dessa extensão quadrática, ela é uma extensão normal, os únicos conjugados de A mais B raiz de 2 são o próprio A mais B raiz de 2 e A menos B raiz de 2, de modo que o produto é A quadrado menos 2B quadrado. Sendo assim, se eu fixar aqui o número A sendo igual a zero e o número B sendo igual a 1 e trabalhar com X igual a raiz de 2, nós concluiremos que a valorização doisártica da raiz de 2 é igual a 1,5, porque vai ser a valorização doisártica de 2 dividido por 2. A valorização doisártica de 2 é o próprio 1. E a gente conclui que o grupo de valores desta extensão K1 vai ser igual a 1,5Z. Fazendo a mesma análise agora para a extensão K2, a gente conclui que a valorização doisártica de um elemento X qualquer, que se escreve agora dessa maneira, vai ser a valorização doisártica de A quadrado menos 5B quadrado sobre 2, onde A e B são elementos dos dois árticos. E a gente pode avaliar da seguinte maneira. A valorização do A ao quadrado e também a do B quadrado sempre vai ser um número par. No caso das duas delas serem pares distintos de 0, a gente vai concluir que a valorização doisártica dividido por 2 vai ser um número inteiro. Agora, quando uma delas é 0 e a outra é diferente de 0, o resultado vai ser a menor delas, porque a valorização doisártica satisfaz essa propriedade e também obteremos um número inteiro. e quando as duas valorizações são 0, nós usamos o fato de que cada elemento A pertencente a Z2 se escreve como 1 mais C1 vezes 2 mais C2 vezes 2 ao quadrado e assim, indefinidamente, onde C1 e C2 aqui são representantes de F2, ou seja, 0, 1. E provamos que os quadrados sempre serão congruentes a 1 módulo 4. De modo que essa valorização doisártica aqui também vai ser um número maior ou igual a 2. Tudo bem? Sendo assim, a gente conclui que, nesse caso, a valorização do grupo de valores da extensão K2 é o conjunto dos números inteiros. De modo geral, se eu estou dentro de uma extensão KQP, o grupo de valores dessa extensão vai ser da forma 1 sobre E vezes E, onde este número E, o denominador aqui, é um divisor do grau da extensão, divisor de N. Esse número recebe um nome específico, que é o índice de ramificação da extensão. E quando o número E é maior do que 1, nós dizemos que a extensão é ramificada e, caso contrário, ela é dita não ramificada. Nos exemplos que a gente acabou de ver, para o caso da extensão K1 igual a Q2 raiz de 2, nós temos E igual a 2, maior do que 1, e, consequentemente, é uma extensão ramificada, uma extensão quadrática ramificada de Q2. No caso da segunda extensão, o grupo de valores é o próprio Z. Então, é 1 sobre 1. E o E vale 1. É dito uma extensão não ramificada de Q2. Um outro conceito muito importante que surge no estudo dessas extensões finitas de QP é o do uniformizador da extensão. Ou de um uniformizador da extensão. Se nós estamos aqui na extensão KQP, e ela é finita de grau N, com índice de ramificação E, todo o elemento π da extensão que satisfaz o fato da valorização, a extensão P-árdica deste elemento ser precisamente 1 sobre E, o índice de ramificação, é chamado um uniformizador da extensão K. Nos exemplos que a gente acabou de avaliar, no caso da extensão Q2 raiz de 2, nós vimos que X igual a raiz de 2 satisfaz valorização 2 árdica de X igual a 1,5. Então, π igual a raiz de 2 é um uniformizador da extensão K1. Já na segunda extensão, que é 2 raiz de 5, que é não ramificada, ou seja, E vale 1, nós podemos tomar como π o próprio elemento 2. A valorização 2 árdica do número 2 é a valorização 2 árdica da norma de 2, com respeito à extensão, sobre 2. E pelo fato de 2 ser um número 2 árdico, a norma de 2 é igual a 2². Sendo assim, valorização 2 árdica de 2², 2 dividido por 2, 1. E π igual a 2 é um normalizador. Oh, perdão, eu escrevi errado aqui, tá, pessoal? É uniformizador. É um uniformizador da extensão K2, tá? Uma observação interessante a respeito desses uniformizadores é a seguinte. Se KQP é uma extensão finita e π é, novamente, um uniformizador uniformizador dessa extensão, nós temos que o número primo P se escreve como π elevado a E vezes U, onde o valor absoluto do número U é igual a 1. Por que que isso, de fato, acontece? Se a gente avalia o quociente P dividido por π AE, o valor absoluto desse quociente vai ser, por definição, P elevado a menos o valor absoluto do quociente, a valorização péagica do quociente, que é igual a valorização péagica de P menos a valorização péagica de π AE. A valorização péagica de P é 1, a de π é 1 sobre E. Consequentemente, a de π elevado a E também é 1. E o resultado vai ser P elevado a 0, que é 1. Sendo assim, P sobre π AE é um número cujo valor absoluto é 1. É uma unidade da extensão. Isso aqui já nos diz o porquê de usarmos os termos ramificada e não ramificada para cada uma das extensões. No caso da extensão ramificada, o índice de ramificação E é maior do que 1. E o que acontece é que o número primo P passa a admitir uma fatoração não trivial, π vezes π elevado a E menos 1, por exemplo. Já no caso das não ramificadas, quando o índice de ramificação é 1, o normalizador, o P, no caso, o número primo P, é por si só o normalizador. Então ele continua sendo primo, entre aspas. E essas aspas aqui é simplesmente pelo fato que eu ainda não defini um anel da extensão, que é o anel dos inteiros, porque quando eu defini, de fato, dentro desse anel, o uniformizador é um primo. Então o P vai continuar sendo primo dentro do contexto da extensão de QP. Então, ramificadas, o primo deixa de ser primo. Não ramificadas, o primo continua sendo um primo. Primo P. Estrutura algébrica de K. A definição que eu acabei de comentar, queria fazer, as definições, na verdade, são essas aqui, que estendem, respectivamente, para o contexto da extensão, os conceitos de inteiros peádicos, ideal principal dos inteiros peádicos, ou seja, PZP, e o corpo residual FP, do caso dos números peádicos. Para cada extensão KQP, extensão finita, nós definimos o anel dos inteiros da extensão K, como sendo denotado por OK, todos os números da extensão, cujo valor absoluto é menor ou igual a 1. Ou seja, uma maneira equivalente de definir os números com valorização peádica maior ou igual a 0. O seu ideal maximal, πOK, o conjunto de todos os números com valor absoluto, estritamente menor ou igual a 1, equivalentemente, valorização peádica maior ou igual a 1 sobre E, e o corpo residual de K, que vai ser denotado por esse Kzinho aqui, nada mais é que o quociente do anel dos inteiros, pelo seu ideal maximal. Sendo o ideal maximal, o quociente é um corpo. Observações, cada elemento da extensão se escreve como X igual a P elevado à valorização peádica de X vezes U, onde U é uma unidade, e como a gente acabou de ver, P pode ser escrito como PIE, então vai ser PIE, valorização peádica de X, U' também uma unidade. Em particular, a gente conclui que todo o corpo K pode ser visto como OK adjuntado, 1 sobre PIE, PIE uniformizador. Uma outra observação interessante é que o corpo residual é uma extensão finita de FP, e além disso, o grau é menor ou igual ao grau da extensão KQP. A maneira mais simples de visualizar isso aqui é se você escolhe quaisquer conjuntos, qualquer conjunto de elementos linearmente independentes do corpo residual K, enquanto extensão de FP, você obtém, por meio do levantamento, quando você trabalha com a função que vai de OK, a OK cocientado por PIE OK, você obtém, por meio do levantamento, elementos de OK que são também linearmente independentes, enquanto QP é espaço vetorial. Sendo assim, a dimensão de K, enquanto QP é espaço vetorial finita, implica a dimensão desta extensão aqui, do corpo residual, ser também finita. Uma propriedade muito interessante e similar ao que acontece no caso dos números peádricos é que se nós fixarmos R em um conjunto qualquer de representantes de classes laterais de P, OK, ou seja, eu estou trabalhando com este novamente com essa função, que leva elementos de OK em OK cocientado pelo ideal principal, para qualquer conjunto de representantes módulo P e OK, a gente consegue uma escrita única para todo o elemento X de K, como esse somatório aqui, novamente uma espécie de série de Lohan. No caso dos números peádricos, a gente tinha essa mesma questão aqui, com os coeficientes estando em F e P, e com as potências sendo em P. Aqui acontece o mesmo, agora com os coeficientes no conjunto de representantes, módulo P, OK, e com as potências sendo potências do uniformizador. Em particular, quando nós pegamos X sendo um inteiro da extensão K, a gente escreve o X de maneira única com uma série de potências em P, com os coeficientes aqui no conjunto de representantes. Uma maneira simples de se verificar é que essa escrita existe, a unicidade requer um pouquinho mais de atenção, mas também não é difícil, é você escolher um elemento qualquer do anel dos inteiros, e dispondo desse conjunto aqui de representantes, é possível escolher um único elemento dentro desse conjunto de modo que X será congruente a zero módulo, o ideal. Sendo assim, você escreve X como o A0 mais π vezes o elemento X1, onde X1 também é um inteiro. E aí você repete esse argumento agora com o X1, que vai escrever o X como A0 mais A1π mais π²X2 com X2 também um inteiro. Repetindo isso indefinidamente, a gente obtém uma escrita como essa. Agora, esse teorema é muito importante e ele nos permite identificar em uma fatoração do grau da extensão, ou seja, pega aqui o grau da extensão KQP e fatora da seguinte maneira, E vezes um outro fator, que eu vou chamar de F. ele diz que para cada extensão de grau N e índice de ramificação E, vale que essa fatoração aqui coincide, o F coincide com precisamente o grau da extensão Kzinho ou Fp, ou seja, você pega o grau da extensão Kzinho ou Fp do corpo residual enquanto o Fp espaço vetorial, esse grau vai te dar o outro fator aqui na decomposição de N como índice de ramificação vezes alguém. Esse outro alguém é justamente o grau da extensão Kzinho ou Fp. Novamente, o meu interesse aqui é, como é um resultado muito importante, apresentar a ideia por detrás da sua demonstração. vai ficar algumas pequenas lacunas, mas, na minha opinião, são lacunas contornáveis facilmente. Então, qual é a ideia para a gente conseguir provar que essa fatoração do grau da extensão de fato acontece? Bem, eu vou escolher F elementos dentro do anel dos inteiros da extensão de modo que, novamente, trabalhando com essa função aqui de OK em OK conscientado pelo ideal principal. As imagens destes F elementos, agora vistas dentro do corpo residual, constituam uma base do corpo residual enquanto Fp espaço vetorial. Em particular, a gente conclui que estes F elementos dentro de OK são Li enquanto Qp espaço vetorial. Tudo bem? A ideia é que se eu escolher π, um uniformizador de K qualquer, e aqui eu estou falando qualquer porque se π é um uniformizador, você, ao multiplicá-lo por qualquer elemento de valor absoluto igual a 1, obtém também outro uniformizador. Então, existindo um, existem infinitos. Então, escolhendo um deles, é possível mostrar que o conjunto destes elementos, ou seja, os primeiros F elementos que foram construídos na primeira etapa da demonstração, π vezes cada um destes elementos, a lista de π quadrado vezes cada um dos elementos e assim por diante até π elevado a e-1 vezes cada um destes elementos, constituirá, o conjunto destes elementos constituirá uma base de K enquanto Qp espaço vetorial. Se fizermos isso, naturalmente, dentro deste conjunto nós temos F vezes e elementos, a dimensão de K enquanto Qp espaço vetorial por definição é N, nós teremos N igual E vezes F. Tudo bem? E como que a gente verifica que cada elemento dentro de OK se escreve como uma combinação destes F vezes E elementos listados aqui acima? Novamente, vai ser uma questão de avaliar dentro desta função. Se eu pego o X, ele é equivalente a alguém módulo módulo pi vezes o ideal módulo pi vezes o anel módulo o ideal pi OK. Então, eu posso escrever o X como algum representante do corpo residual, ou seja, algum elemento C pertencente àquele conjunto R de representantes, mais um múltiplo de pi, ou seja, pi vezes algum X1 também em OK. Como este elemento aqui, eu posso enxergá-lo como um elemento do corpo residual, e eu disponho de uma base para o corpo residual, fazendo o levantamento desta base, eu vou escrever como combinação linear dos primeiros alfa-I, dos primeiros F e alfa-I. Então, eu escrevo X como combinação linear dos primeiros F e alfa-I, mais um múltiplo do uniformizador. ou seja, pi vezes algum X1 também em OK. Repetindo essa mesma ideia agora com este X1, nós teremos a mesma combinação linear, mas uma combinação linear para o X1, que ao ser multiplicada por pi, vai nos retornar coeficiente vezes pi vezes alfa-I, coeficiente vezes pi, alfa-I, e assim por diante, e obtenho mais um múltiplo de pi ao quadrado. E eu vou repetir isso aqui, exatamente E vezes, de modo que eu vou conseguir escrever o X como uma combinação linear dos elementos do nosso conjunto, que é candidato à base do QP espetorial K, mais um múltiplo de P. Por que múltiplo de P? Na verdade, aqui seria um múltiplo de P que é igual a P A E vezes U. Seria um múltiplo de P elevado a E. Mas nós sabemos que P elevado a E, a menos da questão de multiplicar por uma unidade, é o próprio P. Tudo bem? Ou seja, nós obtemos aqui uma combinação como essa, mais um elemento da forma P vezes, que eu posso chamar aqui de X' ou X' também um inteiro de K. E a ideia é repetir o mesmo procedimento, agora com X' e obtermos uma combinação linear como essa, mais P vezes outra combinação linear como essa, mais P ao quadrado vezes um X' e repito isso indefinidamente, de modo que para cada elemento do nosso conjunto candidato à base de QP do QP espaço fatorial K, nós teremos como coeficientes destes elementos sequências da forma YIJN N que é o índice da sequência XIJ1 mais P XIJ2 mais P quadrado XIJ2 aqui seria 3, e assim por diante. Só que lembre-se que QP é um corpo completo, e a métrica PA é não arquimediana. Sendo assim, primeiro, por ser completo, toda a sequência de Cochi converge para QP. Por ser não arquimediana, a métrica, a sequência será de Cochi, a sequência YN aqui será de Cochi se somente se a sequência das diferenças das sucessões aqui, os valores absolutos, e a zero. Se eu avalio os pontos sucessivos dessa sequência em valor absoluto, se isso for a zero, ela será de Cochi. Só que ao fazermos isso, cada um dessas subtrações referentes aos elementos sucessivos será da forma PAN vezes um número inteiro peático. Como PAN naturalmente vai a zero por definição do valor absoluto peático, a gente conclui que essa sequência converge para um número de Zp. Nós conseguimos escrever todo inteiro de K como combinação linear dos elementos daquele conjunto que a gente tem como candidato à base. A relação da unicidade da unicidade escrita decorre também de uma análise simples trabalhando módulo π. Trabalhando módulo π você conclui a unicidade dos coeficientes desses elementos, depois módulo π quadrado desses aqui, módulo π ao cubo desses aqui, não é uma coisa muito complicada. Tudo bem? Então, qual que é o desfecho da história? A fatoração n igual e sobre f nos dá informação sobre mudanças no grupo de valores, o e, índice de ramificação, nos diz como vai variar o grupo de valores ao irmos de qp para a extensão k, e também sobre mudanças no corpo residual por meio do número f, ou seja, a gente parte de fp para uma extensão de fp, que é o corpo residual k, que vai ser uma extensão de grau f, ou seja, vai ser o corpo finito com p elevado a f elementos. Por meio da faturação do grau da extensão, a gente tem informações sobre essas duas coisas. Para finalizar essa parte, a gente avalia novamente os dois exemplos clássicos da minha apresentação, q2 raiz de 2 e q2 raiz de 5. No caso de q2 raiz de 2, nós temos que o índice de ramificação é 2, ela é uma extensão ramificada, e vimos que π igual a raiz de 2 é um uniformizador. sendo o índice de ramificação igual a 2 e o grau da extensão também igual a 2, nós temos que f é igual a 1, ou seja, o corpo residual vai ser o próprio f2, cujos representantes podem ser tomados como 0 e 1. E a gente conclui, em particular, que todo o inteiro dessa extensão k1 se escreve como uma série de potências em raiz de 2 com coeficiente sendo o 0 ou 1. Tudo bem? Ou seja, a aritmética dessa extensão aqui não é muito distinta da aritmética do próprio q2. A gente simplesmente trocou aqui o primo 2 pelo uniformizador raiz de 2, mas os coeficientes continuam sendo tomados dentro de f2. Já no caso da extensão não ramificada, k2, q2 raiz de 5, nós temos que o índice de ramificação é 1, vimos que π igual a 2 é um uniformizador, e como consequência do último teorema temos que f será 2, de modo que o corpo residual passa a ser f4. Um dos representantes, um dos possíveis representantes para f4 pode ser 0,1, c, c mais 1. Adjetivamente, esse é o grupo de Klein. E a gente pode escrever, então, todo o inteiro dessa extensão como uma série de potências em 2, porque 2 continua sendo um primo aqui. Porém, a aritmética fica um pouco mais complicada. porque cada coeficiente pode ser um desses quatro elementos aqui do conjunto dos representantes de f4. A partir de agora, eu quero dar uma caracterização das extensões que são não ramificadas. Então, para isso, eu vou utilizar essa versão do lema de Hensel, que é exatamente a mesma que eu apresentei no último seminário, porém agora dentro do contexto da extensão. Essa versão diz o seguinte, estamos em uma extensão finita de QP, tomando um polinômio de grau N com coeficientes nos inteiros de K. Se for possível encontrar um α1 inteiro de K, de modo que o valor absoluto de f de α1 é estritamente menor que o quadrado do valor absoluto de f' de α1, f' é a derivada formal desse polinômio, então, existe um inteiro, colocar que é zero desse polinômio, é a raiz desse polinômio, e se eu exijo que essa desigualdade seja satisfeita, ele é único, tudo bem? Como corolário disso, a gente obtém um resultado que é quase que idêntico àquela caracterização que eu dei no encontro passado das raízes da unidade que estão em QP. Nós vimos no encontro passado que em QP, para todo M que divide P-1, uma raiz M1, M, ézima da unidade está em QP. Fazendo uma análise parecida e aplicando aqui, simplesmente aplicando essa versão do lema de Hensel, a gente conclui que o grupo cíclico das P-A-F-1, ézimas raízes da unidade, está na extensão K, tá? Sempre que ela tiver o grau E vezes F, N igual a E vezes F. Ou seja, se você fixa o F nessa decomposição, então as P-A-F-1, ézimas raízes da unidade estão em K. E a maneira de se verificar isso, novamente, é aplicar diretamente essa versão aqui do lema de Hensel. Por meio do fato de que o corpo residual vai ter P elevado a F elementos, você analisa os elementos não nulos, isso te dá um grupo cíclico, com P-A-F-1 elementos, e qualquer conjunto de representantes deste grupo em OK vai te dar as raízes aproximadas, ou seja, esse elemento do alfa-1 aqui no lema de Hensel, na hipótese do lema de Hensel. O fato de que a hipótese referente à derivada do polinômio vai ser satisfeita decorre do fato de que ao derivarmos um polinômio o polinômio x elevado a P-A-F-1 menos 1, o coeficiente da derivada vai ser P-A-F-1 que não é um múltiplo de P. Então a gente vai poder aplicar as hipóteses do lema de Hensel e concluir que as P-A-F-1 oésimas raízes da unidade todas estão em K. Por que que isso é importante? Porque a gente pode utilizar esse resultado para caracterizar as extensões não ramificadas de QP. Esse teorema nos diz que para cada F natural existe exatamente uma extensão não ramificada de QP com grau F. E além disso você tem uma maneira de encontrar essa extensão não ramificada. Ela é obtida pela adjunção a QP de uma P-A-F-1 raiz primitiva da unidade. Esse tipo de resultado que é interessante porque conforme eu vou destrinchar um pouco mais no decorrer da apresentação trabalhar com formas diagonais por exemplo em extensões de QP o trabalho no caso de extensões não ramificadas e no caso de extensões ramificadas tem levas distinções de um caso para outro. E aqui isso fica um pouco evidente porque a gente tem como caracterizar por exemplo de maneira precisa as extensões não ramificadas. Isso não existe pelo menos não é tão simples no caso de extensões ramificadas quaisquer. Se eu imponho a peculiaridade se eu pego por exemplo K uma extensão de QP tal que o grau dessa extensão é precisamente E ou seja a extensão tem o grau N igual a E em particular o F vai ser 1 esse tipo de extensão é chamada extensão totalmente ramificada. Também existe um resultado similar a esse que eu não vou abordar nessa apresentação mas que nos permite caracterizar com precisão as extensões totalmente ramificadas. E a título de curiosidade uma extensão ramificada qualquer pode ser sempre obtida por meio da criação de uma extensão ramificada de grau F e depois aplicando uma extensão totalmente ramificada de grau N sobre F mas no caso das não ramificadas a demonstração é relativamente simples e a ideia dela é o que eu quero apresentar agora. Bem escolheremos aqui alfa barra um gerador do grupo multiplicativo FP AF tirando 0 sendo um gerador desse grupo eu posso encontrar um polinômio G barra com coeficientes em FP mônico de grau F e redutível ou seja o polinômio minimal do alfa barra ou seja esse polinômio tem alfa barra como 0 tudo bem e fazendo o levantamento desse polinômio para a extensão K nós vamos obter também um polinômio mônico irredutível também de grau F agora com coeficientes em zp e consequentemente se eu escolho o alfa uma raiz qualquer deste novo polinômio e adjunto esta raiz a QP eu vou obter uma extensão K de grau F por definição o elemento alfa que está sendo adjuntado a QP é a raiz de um polinômio mônico irredutível com coeficientes em zp de grau F agora naturalmente esta extensão que eu criei aqui que tem grau F se eu avalio o corpo residual dela este corpo residual conterá o elemento alfa barra por definição sendo assim F será menor ou igual ao grau da extensão porque o corpo residual contém se você analisa os não nulos esse grupo multiplicativo pelo fato do alfa barra estar no corpo residual porém a gente sabe que o grau da extensão K é Fp ou seja o grau do corpo residual enquanto Fp é espaço vetorial é menor ou igual ao grau da extensão K enquanto Qp é espaço vetorial que neste caso também é F e a gente conclui que o corpo residual desta extensão também tem grau F ou seja a extensão é não ramificada então a gente já mostrou aqui que para um F qualquer é possível obter por meio da adjunção de uma raiz Paf menos um esma primitiva da unidade uma extensão não ramificada de Qp com grau F como que a gente conclui a unicidade dessa extensão ora seja K Qp uma extensão de grau F e admitimos que seja não ramificada como hipótese por conta daquele corolário ao lema de Hensel que eu comentei agora há pouco nós sabemos que essa extensão contém as Paf menos um ézimas raízes da unidade tudo bem então se eu escolho beta uma dessas raízes primitivas em K ou seja o levantamento de uma raiz primitiva aliás eu estou colocando o carro na frente dos bois se eu escolho beta uma Paf menos um ézima raiz primitiva da unidade em K porque eu sei que estão em K eu tenho essa liberdade passando para o corpo residual a gente obtém um elemento beta barra que vai ser gerador de Fpaf X e note que essa torre de extensões aqui é satisfeita ao adjuntarmos o elemento beta em Qp a gente obtém uma extensão de Qp e como beta é um elemento de K essa extensão é um subcorpo de K o que a gente quer concluir aqui é que na verdade ela vai coincidir com K ora como o beta barra é um gerador desse grupo multiplicativo nós vamos ter que o corpo com Paf elementos será um subcorpo do corpo residual de Qp adjuntado por beta que por sua vez é um subcorpo do corpo residual de K consequentemente F vai ser menor ou igual ao grau dessa extensão que por definição é menor ou igual ao grau dessa extensão que por hipótese também é F e a gente conclui que a extensão K não ramificada de grau F na verdade é obtida pela adjunção de beta uma raiz primitiva Paf menos um é a unidade que é basicamente a que a gente tinha criado para provar que elas existem então além de existir elas são únicas tudo bem e a gente tem essa caracterização completa das extensões não ramificadas de Qp para cada natural N existe uma única extensão não ramificada de Qp com grau N para finalizar a apresentação vou falar um pouco sobre formas diagonais e aqui é um pouco mais rápido porque eu me aproveito muito dos seminários do professor Paulo as definições são parecidas os resultados e métodos são parecidos o que eu quero focar aqui em uma alteração que surge ou em uma em versões possíveis que surgem dos lema de Hensel nas quais aparecem como parâmetros o índice de ramificação de modo que eu quero que fique evidente para vocês que as estratégias por mais que sejam parecidas acontecerão peculiaridades que ficarão em função do índice de ramificação da extensão e além disso que eu espero que já tenha sido internalizado em vocês também é que para cada uma das extensões também em função do índice de ramificação a aritmética dos elementos dos inteiros dessa extensão varia podendo ser mais simples ou mais complicada de acordo com o valor de E de acordo com o fato de ela ser ou não ser não ramificada e o quanto ela é não ramificada perdão o quanto ela é ramificada ok então definição se nós temos uma extensão k de qp uma extensão finita uma forma diagonal de grau d sobre essa extensão k nada mais é que um polinômio homogêneo dessa forma aqui se escreve como a1x1ad mais a2x2ad até a1x2ad até a1x2ad faltou o índice do s aqui ou seja tem s variáveis e os coeficientes todos estão em k e com respeito a essas formas diagonais existem vários problemas clássicos por exemplo fixados aqui a extensão k e o grau d uma pergunta que é recorrente nos trabalhos com respeito a formas diagonais é qual o menor natural s para o qual a forma diagonal f admitirá um zero não trivial independente dos coeficientes sempre que ela tiver s variáveis ou seja qual o menor número de variáveis que essa forma tem que ter para que independente da escolha dos coeficientes ela sempre admitirá zero não trivial esse número é denotado por gama estrela de dk e estudá-lo é um problema clássico no que trata sobre formas diagonais com coeficientes em k extensão de qp em particular nós temos a conjetura de arte para toda a extensão k de qp é uma pergunta vale ou não o fato de que gama estrela de dk é menor ou igual a d quadrado mais 1 ou seja se eu tenho uma forma diagonal com coeficientes em k e ela tem d quadrado mais 1 variáveis eu posso afirmar com toda certeza de que ela admitirá zeros não triviais analogamente eu posso fazer essas perguntas para sistemas se eu tenho um sistema com r formas diagonais de grau d em s variáveis sobre k k é uma extensão de qp qual o menor número s que garante solução não trivial para esse sistema independente dos coeficientes esse número é denotado por gama estrela dk r e também temos aqui uma versão para sistemas da conjectura de art conjectura se tem r d quadrado mais 1 variáveis então o sistema terá a solução não trivial conjectura se ainda não foi provado algumas pequenas versões dessa conjectura já foram provadas quero expor aqui alguns resultados que já são verdadeiros por exemplo recentemente o Christopher Skinner provou que se eu tenho uma extensão de grau d então um sistema com r variáveis com 3r² d² mais 1 variáveis no caso do primo ser ímpar necessariamente tem solução não trivial independente dos coeficientes então perceba que a gente quer r d quadrado ele conseguiu 3r² d quadrado que já é um grande avanço no caso de primos ímpares para o primo par primo 2 8r² d quadrado mais 1 o David Lipp com Luiz Sordo Vieira em 2018 conseguiu provar a conjectura de Ashing para extensões não ramificadas de QP aqui eu esqueci de comentar mas o primo P maior que 2 para todos os primos ímpares extensões não ramificadas a conjectura de Ashing foi provada e aqui entra em questão aquela especificação das extensões não ramificadas temos muitas hipóteses que são satisfeitas por essas extensões que não são para as extensões ramificadas também David Lipp com Drew Duncan provou aqui em 2022 que para qualquer extensão quadrática ramificada de Q2 lembre-se que nós as caracterizamos no encontro passado nós temos que se o grau de uma forma aditiva se escreve como 2m com m ímpar então nós temos o valor exato de gama estrela de d cair para qualquer uma dessas extensões está apresentado aqui esse aqui eu acho que é o trabalho que é mais amplo no que diz respeito a caracterizar o gama estrela dentro do contexto de extensões de Qp que eu tenho notícia e um trabalho meu com o professor Emar e o Michael K se cá uma extensão quadrática de Q2 e d não é uma potência de 2 então vale também a conjectura de arte olha os últimos 4 slides nos últimos 4 slides brevemente eu quero dar uma ideia de como se a gente interpreta aquele mesmo passo a passo aquelas estratégias apresentadas pelo professor Paulo e para isso quero apresentar uma versão do lema de Hensel no qual fica explícito a importância do índice de ramificação então aqui a gente está dentro do contexto de uma extensão finita K de QP com índice de ramificação E e esse lema de Hensel diz o seguinte se eu escrevo E barra como o piso de E sobre P menos 1 mais 1 e M é um número natural qualquer se eu disponho de um polinômio com coeficientes em OK de grau D caso exista uma sequência alfa N de inteiros de modo que ela satisfaz essa recorrência note aqui a semelhança com a recorrência que existe no método de Newton o lema de Hensel é de certa maneira um método de Newton para o contexto peádico e de modo que o primeiro termo dessa sequência quando aplicado em F nos retorna zero módulo Pi a M mais E barra as primeiras iésimas derivadas de F aplicadas em alfa N para qualquer alfa N é congruente a zero módulo Pi a M com i variando de 1 até o grau do polinômio e a derivada de F a derivada de ordem 1 aplicada em qualquer alfa N não é múltiplo de Pi a M mais 1 então a gente consegue um zero para esse polinômio ele é não trivial porque satisfaz essa congruência notem que as hipóteses parecem complicadas mas é uma construção inteiramente análoga a do método de Newton então a própria ideia da demonstração segue rapidamente se a gente pega por exemplo a expansão de telo desse polinômio F cuja raiz a gente quer encontrar nós podemos escrever o F de alfa N mais 1 o N mais 1 é o termo da nossa sequência como F de alfa N mais a derivada de F em alfa N vezes alfa N mais 1 menos alfa N mais a derivada de ordem 2 sobre 2 fatorial vezes alfa N mais 1 menos alfa N ao quadrado e assim por diante até aqui o termo geral esse primeiro termo aqui por definição vai ser escrito da seguinte maneira por causa da maneira que a sequência foi construída alfa N mais 1 menos alfa N é o quociente menos F de alfa N sobre F' de alfa N particular isso aqui vai se cancelar e sobra apenas esse somatório aqui a gente pode então utilizar esse somatório para avaliar a valorização doisádica de cada um dos F de alfa N mais 1 tudo bem e concluir que para cada alfa N da sequência nós teremos F de alfa N congruente a 0 módulo π a M mais E barra mais o N natural ou seja isso fica cada vez maior o expoente de π de modo que F de alfa N se aproximará de 0 e além disso alfa N mais 1 será congruente a alfa N módulo π A N mais E ou seja essa sequência dos alfa N é uma sequência de Cauchy dentro de K sendo assim as duas sequências são sequências de Cauchy alfa N e F de alfa N só que a F de alfa N vai convergir para 0 nós teremos alfa N convergindo para um elemento alfa F de alfa será o limite de F de alfa N esqueci aqui o F que com certeza será 0 e a gente obteve uma raiz eu vou pedir mais 5 minutinhos faltam apenas 3 slides rapidinho note que a gente pode aplicar então essa versão do lema de Hensel para estudarmos formas diagonais e de que maneira a gente faz isso observe que se eu pego um polinômio da forma A1x1ad mais A2 com coeficientes em OK e a valorização perática do primeiro coeficiente aqui do A1 é 0 ou seja uma unidade dentro dos inteiros de K se existir um alfa 0 unidade dos inteiros também satisfazendo essa relação de congruência as hipóteses do lema de Hensel naturalmente serão satisfeitas nós teremos aqui a derivada de ordem I aplicada num C qualquer unidade de K escrita como D vezes D-1 até D-I-1 C elevado a D-I e como o D está escrito como P elevado a M vezes D-0 isso será um múltiplo de P elevado a E-M porque P elevado a E-M é a mesma coisa que P elevado a M e a derivada do polinômio F se escreverá como D vezes C a D-1 que não será um múltiplo de P AEM mais 1 que é P vezes P e a gente pode então construir aquela sequência que necessariamente nós obteremos um zero ou seja se resolvermos essa relação de congruência módulo P com esse expoente específico E-M mais E-barra a gente consegue um zero para esse polinômio e como que a gente aplica isso no estudo de formas diagonais se eu disponho de uma forma diagonal qualquer aqui escrevo o expoente como P elevado a M D-0 admitindo que o primeiro coeficiente é uma unidade caso exista uma S-upla de inteiros onde o primeiro α1 também é uma unidade e esse polinômio aplicado nessa S-upla retorne zero módulo P elevado àquele expoente específico em M mais E-barra onde E-barra é como na hipótese do lema de Hensel eu posso obter um zero não trivial para essa forma diagonal interpretando-a como um polinômio como o que eu acabei de apresentar ou seja eu escrevo F chapéu como B1 X1 AD mais B2 sendo B1 o primeiro coeficiente da nossa forma diagonal e B2 a forma aplicada na S-upla menos A1 α1 AD ou seja se eu escrevo gama como esse expoente E-M mais E-barra uma solução uma S-upla dessa de F congruente a zero módulo P elevado a gama nos vai retornar uma solução para F igual a zero não trivial desde que ela satisfaça essa hipótese aqui o A1 seja uma unidade e o α1 também e toda solução como essa é dita não singular resumindo para encontrar zero não trivial de F em K é suficiente encontrar uma solução não singular para F congruente a π elevado a gama onde gama se escreve como E-M mais E-barra note que o E aqui faz então um papel muito importante quanto menor for o E menor será o grau dessa potência de π e na teoria fica mais fácil resolver essa congruência em contrapartida se você pega E igual a 1 por exemplo ou seja a sua extensão é não ramificada a aritmética dentro dessa extensão é mais complicada porque o corpo residual vai ter mais elementos e por mais que você tenha que subir mais você tem mais dificuldade de subir em cada uma dessas etapas ok assim como no caso de forma sobre Qp a gente tem a liberdade de dispondo de uma forma diagonal qualquer em S variáveis representando representá-la por meio de uma forma normalizada todo aquele passo a passo que o professor Paulo apresentou na definição de forma normalizada se estende para cá simplesmente trocando P por π e a gente pode então trabalhar com essas formas que convenientemente nos retornam sempre alguns coeficientes satisfazendo o fato de que eles são não múltiplos de π que é uma das exigências para encontrar a solução não singular então nessa escrita a forma F2 tem coeficientes múltiplos de π ao quadrado a forma F3 coeficientes múltiplos de π ao cubo e de modo geral elas tem nível i se os coeficientes são múltiplos de π a i e não são múltiplos de π a i mais um e o que a gente conclui é que para encontrar no zero não trivial para F basta encontrar uma solução uma supla dessa congruência com xi igual a alfa i sendo uma unidade para alguma variável xi de nível zero ou seja para alguma variável da forma F0 e a maneira clássica que a gente faz isso é por meio das contrações a estratégia mais comum dentro do estudo dessas formas diagonais é você tentar encontrar uma solução como essa por meio de agrupamentos de variáveis como sendo uma só variável isto é se nós temos uma forma como essa e eu seleciono aqui t variáveis todas elas com níveis menores do que j caso existam inteiros b1 até bt de modo que substituindo xi por bi nós obtenhamos aqui um inteiro que se escreve como π a l vezes u onde o l é maior ou igual a j e o m aliás o u não é um múltiplo de π então nós fixamos xi igual bi vezes t e obtemos uma nova variável de nível l que é maior ou igual a j ou seja ao fazermos isso a gente subiu naquela congruência do nível j para o nível l e o nosso interesse é chegar no nível gama então se for possível utilizar esse processo de contração usando uma variável de nível 0 e obter uma variável t de nível maior ou igual a gama a gente consegue resolver de maneira não singular essa congruência e obter um 0 não trivial para a forma diagonal tá então espero que tenha ficado claro qual é o passo a passo é claro que saber o passo a passo não significa que o problema é fácil e era isso caso vocês tenham interesse eu tenho aqui todas as referências bibliográficas tá e abro para as perguntas peço desculpa pelo tempo a mais que eu gastei obrigado Bruno como sempre é muito elucidativo você é um excelente expositor então deixa eu abrir aqui para ver se tem algum comentário alguma dúvida para a gente aproveitar que está tudo aqui na tela então deixa eu abrir aqui uns minutinhos parece que todo mundo ficou claro parabéns muito bom mas foi muito bom foi muito bom bem claro tudo bem claro esse passo a passo eu fiquei um pouco feliz quando o senhor me convidou justamente porque é aquela questão que eu comentei no encontro passado se você já tem um norte traçado você economiza muito tempo então eu espero que na hipótese de um ou dois aqui pretenderem estudar algo nesse sentido é claro que a apresentação por si só não serve para a pessoa compreender tudo mas ela sabe qual é o passo a passo a ser adotado e que na minha opinião otimiza o tempo de estudo sabe claro e eu acredito que esse arquivo do Duncan com o Leap já foi publicado acho que o Leap mandou para a gente né eu ele comentou só que eu procurei aqui e não encontrei a referência mas pelo título da pessoa eu lembro que ele tinha sido aceito é pois é mas não sei se talvez ah não sei se foi publicado isso exatamente tá bom bem pessoal tem um comentário aqui no chat ah só parabéns Bruno Paulo Henrique muito obrigado pela presença Paulo para quem não sabe foi meu orientador de mestrado olha só muito bom deixa eu pedir agora Bruno para encerrar antes muito obrigado Bruno obrigado pela excelente exposição eu pedi para você tirar o compartilhar ah certo e agora colegas eu peço a todos para aparecerem aí nas câmeras como é nosso último evento fica registrado aí para toda eternidade enquanto durar a internet nós participamos do seminário de teoria dos números segundo de 2021 barra 22 não uma vez que mais gente aparece aí estou tentando abrir bem pessoal olha agradeço muito a participação de todos vocês é um prazer ter conosco aqui no seminário de teoria dos números eu acho que a partir do próximo eu acho não a partir do próximo semestre teremos encontros presenciais e eu acredito que podemos fazer algo misturado presencial com virtual de tal maneira poder usufruir de palestras de professores de terras distantes então tomara que isso não se aplique a mim eu queria ir não venha Goiânia não é terra distante Goiânia está na vizinhança Exlon aqui de Brasil tá bom o Marcos está falando está com dificuldade de abrir a câmera não tem problema mas enfim está gravado aqui a cara de todos vocês eu agradeço muito a presença de todos obrigado pela participação e nos vemos em junho em algum dia de junho acho que na primeira semana segunda estaremos todos juntos novamente tá bom para aqueles que não tiver ter alguém se formando agora não ainda não né então ainda vamos nos encontrar em junho um abraço pessoal muito obrigado obrigado Bruno novamente Paulo por todos que participaram até semestre que vem pessoal tchau 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 tchau